A blogueira é agredida em tentativa de assalto e ela postou o vídeo da ação criminosa em uma rede social. Esse caso aconteceu num posto de gasolina em Jaboatão dos Guararapes. Veja aí. A blogueira conseguiu imagens do flagrante da tentativa de assalto e agressão. O compartilhamento no perfil do Instagram já tem mais de 700 comentários de seguidores que se solidarizaram e compartilharam os vídeos. O crime ocorreu no início dessa semana. Era por volta das 7 horas da noite. A vítima tinha acabado de abastecer o carro no posto de combustíveis que fica na rua São Sebastião, no bairro de Jardim Piedade, quando o homem de mochila, boné e camisa branca se aproxima. Ele ataca a vítima, que estava no banco do motorista, para tentar assaltá-la. Ela tenta arrancar o veículo bruscamente, quando é agredida com socos. Este outro ângulo da câmera do estabelecimento também registra a ação. Thaliana Pereira gravou um vídeo e postou nas redes sociais, contando como tudo aconteceu. Eu estava assim, eu estava abastecendo o meu posto. O cara me puxou pelo pescoço, me deu um murro na testa. Ó, foi isso. Eu puxei na hora, puxei o carro. Não entendi nada, não entendi nada. Só sei que eu dei um grito. A vítima levou as imagens a uma delegacia e prestou queixa. Com o vídeo, ela espera que o assaltante e agressor seja preso o mais rápido possível. Covarde, rapaz. Inclusive, quando ela fez a postagem na rede social, algumas pessoas comentaram sobre as ações dele nesse bairro lá em Jaboatão dos Guararapes, que ele vem agindo e com muita violência, que a polícia...